Vamos agora conversar sobre o projeto Resgate, que foi um projeto comentado aqui pelo capitão Sérgio de Castro, que é o comandante da 262 CIA, falando sobre um trabalho social que tem iniciativa da Polícia Militar, que é muito interessante, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre esse projeto. Sim, o projeto Resgate, ele é uma força tarefa entre os órgãos do Estado e do município de Itajubá, que tenta justamente verificar essa situação de vulnerabilidade, tanto de crianças e adolescentes. Que a gente pode perceber, através das notícias divulgadas aqui, Otávio, que mais de 90% das ocorrências de tráfico de droga, homicídio e outros crimes contra o patrimônio são justamente praticadas por menores. Então, a Polícia Militar, em conjunto com o Juizado de Menores, a Prefeitura, a Guarda Municipal, o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, tem uma mobilização, e é questão importante também da parceria com o Ministério Público e do Poder Judiciário, para poder identificar esses menores. Quem são esses menores? O que podemos fazer por eles? E, através disso, nós temos algumas medidas. Por exemplo, na semana passada, foram dois menores. Eles foram apreendidos e estão em uma casa de custódia porque deixaram de cumprir as normas do programa, que é justamente frequentar as aulas. Então, eles não compareceram às aulas, injustificadamente. Eles foram recolhidos em uma casa de custódia e vão permanecer lá durante cinco dias. Após, eles retornam para a cidade e aí dá início à nova etapa do projeto, que é justamente o curso de formação junto com o Senai. fizemos uma parceria com ele, para poder justamente dar uma formação profissional e ele sair dessa situação de vulnerabilidade. E a gente pode perceber, Otávio, durante as nossas abordagens policiais, menores de crianças, assim, de 11 a 12 anos, que são usuários de maconha, que é a porta de entrada... 11 ou 12 anos? 11, de 11 a 12 anos, que é usuário de maconha... Isso aqui em Itajubá e região. Isso aqui em Itajubá. Então, a maconha é uma porta de entrada, geralmente os traficantes, eles tentam trazer essa criança e esse adolescente para o lado deles, então colocam a arma de fogo na mão deles, eles citam as diversas possibilidades e os caminhos deles com a situação criminosa. Ah, você vai poder comprar um tênis, você vai poder fazer isso ali. Então, é toda uma falácia que é repassada para esses adolescentes, que eles ficam ludibriados com a situação. Porém, a gente sabe que esses soldados do crime têm a vida curta, são geralmente aqueles que são apreendidos pela polícia militar. Se é situação de droga, futuramente ele paga com a própria vida dele, se ele não pagar para o traficante a droga que foi apreendida... Fica um refém para o resto da vida. Ele fica um refém e a gente sabe, geralmente os nossos ouvintes perguntam assim, ah, mas por que não acaba um ponto de tráfico de droga? Porque isso é um ciclo que vai se completando o tempo todo, a gente fala assim, só vai acabar o tráfico de droga quando acabar a questão do usuário. Quando não tiver mais usuário, não vai ter mais o traficante. A questão da lei da oferta e da procura. E a gente tem relatos aqui, Otávio, em Itajubá, de uma mãe, por exemplo. A mãe, ela é viciada em crack. Ela está tentando viciar filha de 14, 15 anos para poder, além do vício do crack, fazer programas e trazer dinheiro para sustento da família. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a história. Tem uma mãe viciada em crack. Ela está viciando a filha para oferecer a filha para programas. Justamente. Além do programa, também a questão do tráfico de drogas. Então, a situação preocupante, às vezes as pessoas... Isso é uma tragédia. Às vezes as pessoas não sabem a dimensão real do problema que está aqui, bem à nossa frente. Não é verdade? Então, o projeto resgate é justamente isso. Tentar resgatar para a sociedade esses adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente acompanha, verifica o histórico familiar, tem o acompanhamento psicológico, tem o acompanhamento da assistente social. Então, identifica. A gente vai na residência, a residência é completamente sem estrutura familiar. Geralmente, em um determinado caso, a mãe se suicidou, o pai é alcoólatra, o filho, ele fica na atividade criminosa. Então, a gente não é só apontar o dedo para a situação e falar assim, ah, o menor é responsável por vários crimes na cidade. A gente tem que tentar trazer ele para o meio social, através de formação profissional, através de inseri-lo na condição de cidadão, de cidadania, para que a gente possa justamente evitar males futuros. Porque não adianta só a polícia prender. Uma hora ele vai ter que sair. E é essa volta dele que a gente tem que trabalhar. É isso. Bom, tenente, as pessoas que estiveram interessadas em participar de alguma forma do projeto resgate, como é que elas podem proceder? Sim, Otávio. Inicialmente, pode ser feito um contato com a polícia militar. A gente pede para não ligar inicialmente para o 190, mas comparecer aos setores de policiamento. Em frente ali à Casa Jóquina, a 262 Companhia, os setores de policiamento, o qual o comando, a rodoviária, em frente ali... A rodoviária tem o setor norte. É o setor norte, onde eu permaneço e despacho a documentação. Em frente ao colégio G9 também tem um poço, que é o setor sul. Então, procure o comandante de companhia, procure o comandante de pelotão, que ele vai poder fazer uma avaliação de cada caso. Porque, em determinado ponto, Otávio, o pai, desesperado, ele ligou para a polícia militar, falou assim, ó, no quarto do meu filho, eu encontrei certa quantidade de maconha. O meu filho está praticando várias atividades, eu não consigo mais suportar essa situação. O que vocês podem nos ajudar? Então, nós fomos na casa, fizemos a apreensão do material. Esse menor foi acompanhado, conseguimos uma internação para ele em Itamonte. Ele já fez o processo lá, ele permanece nove meses internado, onde que tem uma recuperação na questão do vício de droga. E após esse retorno desse menor, o pai já passou para a gente informações de que ele está bem, que ele está estudando. Então, essa é a nossa maior gratificação, saber que nós colaboramos com esse pai e com esse jovem e que ele possa ter um caminho muito bom pela frente. Ok. Bom, tem algum telefone para contato, comandante? Tem o telefone da companhia, que é o 3692-1792, repetindo, 3692-1792. É o telefone da nossa companhia de polícia, situada na região central. Pode ser feita a ligação para lá. A gente espera que as pessoas, a partir dessa informação, procurem auxílio. A gente está aí para poder ajudar, porque durante as nossas atividades, Otávio, a gente pode perceber que hoje, a gente fala, o Capitão Castro sempre fala isso, hoje os filhos são órfãos de pais vivos, né? Verdade. Aí fica a situação. O pai não cuida, geralmente sobra para os avós maternos, paternos, que têm a condição de cuidar dos filhos. E numa fase da vida, que geralmente deveriam estar curtindo a aposentadoria, a gente verifica que esses avós têm que acompanhar a questão do neto nas delegacias. Então, tem toda uma trajetória em cima disso. E essa busca de auxílio é importante. Quanto antes identificar a situação da criança e do adolescente, procurar auxílio, que certamente conseguiremos aí atendê-lo. Ok. Está aí. Está na hora da sociedade arregaçar as mangas. Vamos ver aí políticos, vereadores, deputados, sociedade em geral, porque a situação em Itajubá não adianta mais tentar tapar os olhos, o sol com a peneira e está ficando crítica e essa já está sendo a nossa realidade. 90% da criminalidade aqui em Itajubá já tem um envolvimento de menores de idade. Tenente, muito obrigado e parabéns pela iniciativa da Polícia Militar com esse projeto muito legal e a gente acompanha passando para cá os bons resultados que já estão acontecendo. E aí